Continua sendo procurado um homem que atiou fogo em uma casa no fim de semana na região do Vale do Aço. O caso aconteceu no bairro Bom Jardim, em Patinga. Esse é outro tipo de incêndio, né? Já é outro tipo de incêndio, não é acidental, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram vários móveis e utensílios domésticos. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. O que o pessoal narrou aí, Gisele, na ocorrência policial? Nico, de acordo com a ocorrência policial, os militares, quando chegaram ao local, ainda conseguiram presenciar o homem colocando alguns objetos, jogando alguns objetos nesta casa após atear fogo. Vários móveis desta residência foram danificados, alguns cômodos também foram danificados pelas chamas. Só que quando ele viu a aproximação dos militares, ele correu, pulou muros de residência e não foi preso. É por isso que este homem de 53 anos, inclusive de São Paulo, está sendo procurado pela polícia. Agora, Nico, sobre a motivação que teria levado este homem a atear fogo nesta casa, é que ele estaria inconformado com a situação envolvendo o relacionamento dele. Esta casa seria de um suposto amante da mulher dele. Ele estaria irritado com toda esta situação e foi lá colocar fogo na casa deste homem, que não havia ninguém na casa ali, houve apenas danos materiais. O corpo de bombeiros conseguiu controlar as chamas e agora este homem aí, o homem de 53 anos de São Paulo, está sendo procurado pela polícia. Nico? Cruz credo, Gisele. O homem ficou com raiva lá, negócio de namorado, tacou fogo. Ó, ó. E eu, hein?